Então, Dória. Mas vamos falar de política aqui, né? A gente não vai deixar só pra agosto, não. Estamos em contato, neste momento, com o deputado estadual Rafa Zimbaldi. A gente... Tava tudo marcado pra ontem, né, deputado? Mas teve um terremoto atingindo o Palácio dos Bandeirantes, a Assembleia Legislativa. Me conta um pouquinho desses bastidores desta quinta-feira envolvendo João Dória, Rodrigo Garcia e todos os aliados. Bom dia, Paradela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer novamente estar com vocês. Pois é, Paradela. Foi uma surpresa, logicamente, essa possibilidade da não-venúncia do ex-governador agora João Dória, né? Até porque existia toda uma expectativa em torno, já, do trabalho do atual governador Rodrigo Garcia. E, lógico, que isso foi algo que preocupou todo o trabalho político, né? Sendo que nós estamos num ano eleitoral, e sendo que o dia de hoje, o dia primeiro, é o dia que todos os posicionamentos, todas as pessoas que precisam se descompatibilizar, ou precisa até mesmo fazer uma troca de partido, o dia ele inicia dia 1º de abril. Então, portanto, houve aí várias conversas ontem, e nós participamos de algumas delas, nós tivemos lá no Palácio dos Bandeirantes, mas acabou dando tudo certo. Hoje, nosso governador Rodrigo Garcia dá sequência a um trabalho muito importante de investimento, e principalmente o momento que nós vivemos é um momento que os municípios, né? E a nossa região de Campinas, Campinas e região metropolitana, precisa ser reconhecida por aquilo que significa economicamente ao Estado e também ao Brasil. Por isso, nós estamos sempre aí como deputado, como representante de Campinas e região, cobrando o governo do Estado para que leve esses investimentos para a nossa cidade e região. Deputado Rafa Zimbau, em determinado momento ontem, com toda essa confusão criada, se ia sair, se ia ficar o governador João Dória rompimento ou não com o Rodrigo Garcia, se falava até que aliados de Rodrigo Garcia poderiam até pedir o impeachment de João Dória, o governador, então, se ele ficasse no cargo, chegou a ter essa conversa mesmo, pelo menos esses rumores na Assembleia? Eu não presenciei isso, o paradelo é que também, como o Rodrigo, o nosso governador Rodrigo Garcia disse, existe muita especulação, principalmente especulação por parte daquelas pessoas que não querem, não queriam ver esse oito pegar fogo, né? Mas, entende, não teve nenhum, pelo menos eu não presenciei nenhum tipo de conversa nesse sentido. E teve todo um trabalho, aquilo já estava feito um acordo, Rodrigo Garcia assumiria o governo do Estado, João Dória sai, então, para ser presidente da República nessa candidatura ao Palácio do Planalto. Mas, isso que aconteceu ontem, mancha as duas candidaturas, tem algum significado eleitoral para esse momento? Você acha que Rodrigo Garcia sai meio que enfraquecido depois disso tudo? Eu não acredito, Faradela, lógico que as decisões políticas, todo o posicionamento político, seja do político A ou do político B, isso reflete nas eleições, né? Mas, eu não vejo isso como positivo como negativo. Foi uma situação de discussão acalorada e que o ex-governador queria uma garantia da legenda dele para o candidato a presidente, mas é uma discussão interna do partido que não poderia ser colocada a público ao meu ver, né? Mas, enfim, aconteceu e tudo se resolveu, a decisão do ex-governador foi tomada e vamos em frente. Agora é olhar para o futuro aí do nosso estado de São Paulo. Vamos entender também agora essa política regional, essa política estadual, que o senhor mesmo citou, chegando agora dia primeiro, limite aí para essas mudanças, o pessoal tendo que deixar cargo ou tendo que deixar partidos, é o caso do senhor que deixa o PL, o PL que é o partido do presidente Jair Bolsonaro e agora migra para o cidadania. Por que dessa mudança? Bom, vamos lá. O meu posicionamento, Faradela, você conhece e assim como a população de Campinas toda conhece. Eu sou, eu tenho, eu sempre tive um perfil de diálogo, né? Eu sempre tive um perfil de política social, voltado para política social e não, eu nunca tive posicionamento ideológico partidário. Porque eu sempre disse que não é disso que a população sofre, principalmente a população mais carente, né? Nós vemos todos os problemas que nós vivemos na cidade de Campinas, saúde abandonada, população em situação de miséria, ruas esburacadas, transporte público téssimo, transporte público mais caro do Brasil, ou seja, eu sou uma pessoa de diálogo que procuro construir. Então, não é contra o presidente Bolsonaro, ou contra o presidente Lula, ou contra qualquer pessoa, né? A única coisa que eu não tenho é uma ideologia partidária, mas sim, os cidadanias me ofereceram condições de exercer o meu mandato de forma independente, quero aqui agradecer o nosso presidente estadual, o deputado Arnaldo Jardim, que fez esse convite, acreditou nesse nosso trabalho, e também, assim como eu, o posicionamento dele, ele com muita experiência, com muito mais experiência que eu, é uma pessoa que já foi ministro, já foi secretário, e hoje, ele fez esse convite para que nós pudéssemos construir um partido, mas um partido que consegue dialogar com todos os lados. Dessa forma, respeitando os eleitores de direitos, os eleitores de esquerda, aqueles eleitores que têm um posicionamento mais centro, é o nosso caminho construir um diálogo, seja com o atual governador, que pode ser que ele esteja reeleito, ou um governador novo, aquele governador que se elever, e assim, o presidente da república. O que nós precisamos é trabalhar pela nossa cidade e acabar com o abandono que o Campinas vem sofrendo nessa atual administração. Mas vamos lá. O senhor falou com um dialogar com todos os lados, citou governador, ou próximo governador, ou a reeleição de Rodrigo Garcia, falou presidente da república, fez agora uma crítica à prefeitura de Campinas aqui com o prefeito Dário Saad, não citou nominalmente, mas o cidadania faz parte da base e tem como um dos representantes André Von Zubin, que é secretário de Dário Saad. O senhor se aproxima, vai conversar, vai ter esse diálogo, já que o senhor disse que está aberto a esse diálogo, ou permanece com as duras críticas que vêm desde a eleição e segue sendo muito crítico ao trabalho de Dário Saad? Olha, André, eu me posiciono de forma independente. Como eu disse, o meu trabalho, o meu posicionamento político é sem desviá-lo. Aliás, quando eu tive oportunidade de falar com o atual prefeito, eu sempre me coloco à disposição. Mas, o que me incomoda muito é ver a situação que a cidade está. E eu não posso concordar com esse tipo de coisa. ontem nós vimos, por exemplo, a população do centro de saúde da região ali de São Quirino que está mandando e posicionando a falta de médicos, a falta de enfermeiros, a falta de remédios e a população ali que vem sofrendo. Então, não é o diálogo que está sendo feito. Eu sou deputado de Campinas, eu sou deputado que mais mandou recursos para a cidade de Campinas. E continuarei mandando. Foram mais de 120 milhões de reais que nós mandamos para Campinas e para a nossa região. E eu continuarei mandando recursos, mas também cobrando uma boa administração e defendendo principalmente a população que precisa, que precisa do posto de saúde, que precisa de um transporte público de qualidade, que precisa de uma passagem mais barata, que precisa conseguir um emprego. Ou seja, nós precisamos fazer com que Campinas cresça e não diminuiu do jeito que está acontecendo. E para a gente finalizar, deputado, agora no Cidadania, o senhor parte para uma reeleição à Assembleia ou pensa no Congresso? Olha, Parabela, nós fizemos essa unidança, nós fizemos o convite para ser candidato à reeleição à deputada estadual e é esse o nosso projeto hoje. Nós estamos aí e vamos continuar trabalhando pela cidade. nós temos ainda um processo até chegar a... Nós temos um tempo até chegar ao processo eleitoral, que nós vamos respeitar esse tempo. Nós fizemos essa migração nesse momento por conta da determinação, mas o nosso trabalho continua, representando Campinas e toda a nossa região metropolitana, combatendo o abandono que a cidade de Campinas vem passando, mas nós vamos continuar trabalhando. aí no processo eleitoral, que é no segundo semestre, aí sim nós vamos para uma campanha eleitoral propriamente dita. Mas enquanto isso, nós vamos continuar cumprindo o nosso papel buscando recursos investimentos principalmente para a área da saúde. Deputado estadual Rafa Zimbaldi, agora no Cidadania, muito obrigado pela entrevista, gentileza aqui de atender novamente a CBN Campinas hoje, num dia bem mais calmo aí na Assembleia. Parabela, eu que agradeço, quero me colocar à sua disposição da CBN, à disposição de toda a população, convidar os nossos ouvintes a acompanhar um pouco do nosso trabalho através das nossas redes sociais, que é arroba Rafa Zimbaldi e me colocar à disposição. Um bom dia, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, são 10 horas, 55 minutos, rápido intervalo.